Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e hoje vamos falar sobre class act. Quando a gente diz que alguém é um class act, a gente está dizendo que essa pessoa é impressionante, admirável, ou seja, class act é um elogio. A gente pode usar muito também class act para dizer que a pessoa é muito boa no que ela faz, muito profissional, class act. Class act é geralmente um elogio que a gente faz a pessoas, mas a gente também pode usar com coisas, a gente vai ver isso nos exemplos. She is a real class act on and off the soccer field. Então ela é realmente um class act, ou seja, ela é realmente impressionante, admirável, dentro e fora do campo de futebol. She is a real class act on and off the soccer field. He is a real class act. He impressed me as very genuine, supportive and humorous. Então ele é realmente impressionante, admirável, ele é realmente impressionante, admirável, ele me impressionou como muito genuíno, solícito e engraçado ou ainda com um bom senso de humor. Having been through the fire of media pressure, she has retained her cool. In a way that proofs she is a class act. Having been through the fire of media pressure, tendo atravessado o fogo da pressão da mídia, ou tendo passado, tendo vivido uma situação ruim, né? No caso, o fogo da pressão da mídia, she has retained her cool. Ela manteve a calma. In a way that proves, de uma forma que prova, she is a class act. Que ela é impressionante, admirável, ou ainda muito profissional. Having been through the fire of media pressure, she has retained her cool. In a way that proves she is a class act. Uma coisa bem interessante aqui, retained her cool. Só uma expressão, a gente pode usar essa expressão tanto com o verbo retain como com o verbo keep. É a mesma coisa, não vai mudar o sentido. Eu trouxe aqui alguns exemplos com keep, mas com retain, nessa expressão é a mesma coisa, tá? Então, to keep one's cool. É manter a calma, manter uma atitude controlada, né? Não se exaltar. Aqui dois exemplos. Try to keep your cool and not get angry. Tente manter a calma e não ficar brabo. Try to keep your cool and not get angry. Keep é um verbo irregular, no passado fica kept. Então, aqui a gente tem she kept her cool and won the argument. Ela manteve a calma e ganhou a discussão. Vamos voltar para a nossa expressão do dia. That's what makes him such a class act. His ability to make you laugh at things you shouldn't be laughing at. Isso é o que torna ele tão admirável, tão impressionante. A habilidade dele de fazer você rir de coisas das quais você não deveria estar rindo. That's what makes him such a class act. His ability to make you laugh at things you shouldn't be laughing at. Aqui, provavelmente, é alguém fazendo um elogio a um humorista, né? Então, isso é o que torna ele tão impressionante, tão admirável, ainda tão bom no que ele faz. His ability to make you laugh at things you shouldn't be laughing at. A habilidade dele de fazer você rir de coisas das quais você não deveria estar rindo. E aqui a gente tem um exemplo que é o uso de class act como um elogio não mais para pessoas, né? Mas para uma coisa, no caso, para uma revista. The writing and the look of the magazine make it a real class act. Então, a escrita, o texto e o visual da revista a tornam admirável, impressionante. Ou seja, essa é uma revista muito boa, né? Tanto pelo texto, quanto pelo visual. The writing and the look of the magazine make it a real class act. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link para um artigo sobre class act no nosso site. Todas essas frases estão lá e tem outras, todas gravadas por um falante nativo. Vocês podem ouvir quantas vezes for necessário e ainda estudá-las no Anki. Thank you very much. See you next time.